Em diversas rodas que o povo se inclina Seja sertaneira ou seja mais rapina Eu também fiz uma que é prata fina Sobre a faculdade da medicina Seja na cidade ou seja nas capinas Penetra doenças com sua truína Perigando a morte que é uma rapina Que combate tudo é a medicina Eu já fui na Rússia, também na Argentina Passando pra Itália e também na China Tirando experiências sobre a medicina E sobre os doutores que tem disciplina Eu tenho o diamante e a libra esterlina O ouro maciço e também a platina A pedra esmeralda e a turmalina Não me vale nada sem a medicina Se eu falo isso é porque me inclina Que pra toda gente a ciência ensina Pois todas doenças que estão assassina Quase todas são curáveis pela medicina Estive observando no estado de Minas Estive observando no estado de Minas Lá em Maranhão e em Santa Catarina Lá no Pioí e também em Londrina Estão adiantados com a medicina Pra falar a verdade ninguém me domina Tem anel de grau pra moça e menina O meu distintivo é a corda turina O mais consagrado era a medicina Eu tive em São Paulo, passei por Campina E o adiantamento que o mundo ilumina Peço a Jesus Cristo, proteção divina Aos queridos médicos de medicina